O corpo tá com sessenta centímetros de lama Significa que a lama está até o peste Pescovo Não, não, pera, ele tá onde? Pescovo Tem gente que não pegou ainda Aleluia! A lama tá onde? Pescovo Mas tá impedindo de falar? Não Tá impedindo de respirar? Não Tá impedindo de ver? Pescovo! O que faz o oxigênio entrar é o quê? O que faz você não ter frio, pulsonando os pulmões é o quê? Aleluia! Tanto respira a pena a boca, como precisa de uma tonelha, isso respira Por quê? O canal do nariz termina na sua garganta Aleluia! Tanto que quando você gole um arroz, pum, varola o nariz, você sentiu? Aleluia! Entra pela garganta e vem para o nariz O caroço de arroz, pum Presta atenção Quer parar a respiração do profeta Por quê? Profetir Profetizava Ou profetizou Só que aqui, Jesus Eu vejo o ar molhado, por quê? A lama me impede de olhar para baixo Por quê? A lama até no peste Se eu olhar para baixo, a tendência é Se afogar Então, peraí Eu não posso olhar para baixo Se eu olhar para baixo, eu Oh, aleluia! Oh, glória! Peraí Se eu olhar para a direita, eu só vou ver o quê? E se eu olhar para a esquerda? E se eu olhar para frente? Parei E se eu olhar para trás? Parei Mas se eu olhar para cima? Eu vejo o céu Oh, glória! Ah, vai ficar de boca a peçada Vai dar glória Aleluia! O problema da nossa geração O problema da nossa geração é o seguinte Quer olhar para a circunstância? Ah, peraí Meu Deus! Quer olhar para a lama? Quer olhar para o poço? Quer olhar para quem joga? Corra! Peraí! Mas se o meu alvo não é terra Se o meu alvo é céu Eu tenho que olhar para onde? Calma! Se o meu alvo não é terra Se o meu alvo não é a circunstância que me lançaram Se o meu alvo é o céu Eu tenho que olhar para lá Então, peraí Jeremias está embaixo Na profundidade da escuridão do poço Mas está vendo a claridade da luz Do fim do túnel lá em cima Ele está dizendo Me lançaram aqui embaixo Mas mesmo aqui embaixo Eu não perco a intimidade Eu vou repetir Mesmo aqui embaixo Eu não vou perder a intimidade lá de cima Lá de cima Lá de cima Pessoal vai querer adorar aqui Aleluia! Aleluia!